É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão MT7 É só DJ K.R.Pitch, tá lançando mais um hit DJ MT7 fez o baile de puteiro O K.R.Pitch fez o baile de puteiro Trancei várias pirâmia, mas não está de brincadeira Vai fadê, 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 socando tua boceira Vai fadê, 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 sóã vem tudo é uma buceira Vai fadê, 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 sãoã vem tudo é uma buceira Vai fadê, 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 sãoã vem tudo é uma buceira Vai acordei, vai acordei, fadê, sãoã vem tudo é coisaira Vai na posição da H&R olha pra trás e bate na punta Faz a bolsa e seu da rã, rola pra Brasil, bate na bunda Tão cando em tudo a buceita, tão cando em tudo a buceita Bate na bunda MTSS Esse é o DJ K.R.Pitch, tá lançando mais um hit Mudeu hein DJ M.T.Sangê fez o baile de puteiro O K.R.Pitch fez o baile de puteiro Trancei várias piranha, mas não está tinha brincadeira M.T.Sangê fez o baile de puteiro Tão cando em tudo a buceita Faz a bolsa e seu da rã, rola pra Brasil, bate na bunda Tão cando em tudo a buceita Bate na bunda Bate na bunda M.T.Sangê fez o baile de puteiro Obrigado.